Bom momento para o time Potiguar aqui na cidade de Natal, autorizada a cobrança. Partiu a cobrança de pé esquerdo, chute para fora, o Gegê bateu e a bola foi desviada ainda no meio do caminho, escanteio para o ABC. Reveja a cobrança. Levy, Dalberto, passou o Levy, Dalberto preferiu fazer o cruzamento, a chance! Bruno subiu, subiu também por ali, não gostou nada, deu um tapa na grama ali, o Erivelton chegou por trás, foi dele o último toque. Sport TV, somos todos campeões! Que temporada do Vitória, hein? É, tá, vale essa bola, Rembrandt. Bocão, chegou bem Bocão, do lado do campo, descolou o cruzamento, Gegê, de cabeça! Gol do ABC! Gol de Gegê! Aos 44 minutos do primeiro tempo, marca de cabeça! Olha só que virada de jogo. Mais uma vez o Bocão no apoio ali pelo lado direito. Aí fez um cruzamento que virou passe, né? Tirou a força da bola, suspendeu a bola na cabeça de Gegê! E da cabeça do Gegê, para o fundo do gol! Não deu para o Pitol, ficou paradão, só olhando a bola passar. Gegê comemora, Gegê comemora, o ABC sai na frente! 1 a 0, Cabral Neto! Levy! Preparou, chute no cantinho! Defesa de Marcelo Pitol! Uma defesa difícil, viu? Chegou na marcação ali o Evaldo. Vai brigar por ela, recupera Daniel Cruz! Evaldo! Toquinho ali na ponta da chuteira para jogar a bola para fora. Lateral para o ABC! Veja de novo o chute do Levy, por outro ângulo. Vai pedir a bola ali o João Afonso. Olha lá, o lance do Breno. A bola escapou, escorregou das mãos do Breno. Aí o Heber Roberto Lopes, calma, calma. Agora sim, está autorizado. Pertinho do Heber Roberto Lopes, passou pelo Misael. Ficou com o Breno. Foi desarmado o Breno. Erivelton partiu com 4 jogadores no campo de ataque, o time do ABC. 4 contra 5 do Brasil, o chute em cima do Evaldo. Gegê. Vai arriscar o chute! Defendeu Marcelo Pitol! Defesa em dois tempos do goleiro do Brasil. Chute do Gegê. 35 minutos de jogo, segundo tempo. O placar é 1 a 0 aqui em Natal. Tante. Bola na frente para o Itaqui. A chance do gol! Edson! Juninho teve a chance, a principal chance do ABC do Brasil de pelotas no jogo. Teve uma com o Itaqui no comecinho da partida, você lembra? E teve essa agora, frente a frente, o Juninho chutou em cima do Edson. O goleiro do ABC cresceu na frente do atacante do Brasil. Para impedir, para salvar o ABC de sofrer o gol de empate, Cabral Neto. E o que fez a diferença foi a movimentação do Itaqui. Esse Itaqui faz a diferença, né? Teve essa defesa aí do Pitol no chute do Gegê e depois o lance do Brasil. O ABC chegou no contra-ataque, como tem feito. E pela primeira vez o Brasil de pelotas conseguiu chegar, construindo a jogada, com o ABC posicionado para se defender. Foi a primeira jogada que o Brasil conseguiu. Vai apitar o árbitro, apita Eber Roberto Lopes e o jogo termina aqui em Natal. O ABC vence por 1 a 0, gol de Gegê. E aí